Cada um no seu quadrinho. Alô, Brasil, alô, mundo. Cada um no seu quadrinho, mais uma vez aqui no ar. E eu acho sempre muito importante a gente lidar com honestidade, né? Então a gente faz semana mesmo uma transmissão no Instagram que vira o podcast. Pois o nosso encontro com o Ricardo no Instagram foi marcado por mentania, gente passando mal, queda de Wi-Fi, queda de luz, enfim, uma série de fatores. E eu sou um cara que, além de ler quadrinho, eu sou fã dos caras que fazem quadrinhos, de conteúdo sobre quadrinhos, de histórias de bastidores. E essa conversa com o Ricardo, além da admiração com os quadrinhos, traz isso também. Essa possibilidade de a gente saber um pouco da história de produção de quadrinhos aqui do nosso país, do que foi feito, do que está sendo feito, da gente entender um pouco como é que o mercado funciona, ainda mais o mercado alternativo, que é um espaço por onde a gente transita há muitos anos. Então, por isso que a gente está fazendo essa gravação de novo. Então, quem viu no Instagram, de repente, a gente vai ter uma experiência diferente aqui, mas é por isso, pela importância da gente ter cada vez mais histórias como é as documentadas. Eu acho que todo fã de quadrinhos, todo um profissional de quadrinhos merece essas histórias e merece também ter sua trajetória documentada. e, enfim, a importância desse papo se dá nisso. Cada um no seu quadrinho. Então, desde já, Ricardo, quero agradecer por você ter topado conversar aqui com a gente de novo, agradecer a sua presença aí. Queria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Quem é Ricardo? Quem é você? O que você faz? Conta aí pra gente um pouco da sua trajetória até aqui. Fala, galera. Tudo bom? O que está falando aí, Ricardo? Antes de mais nada, quero agradecer aí ao Lencinho o convite, mais uma vez aí, pra gente bater esse papo, falar um pouquinho do que eu já vivi no mundo dos quadrinhos e toda a experiência que eu tive, desde o fanzine até o quadrinho profissional, e contar também um pouco do que eu leio, do que eu vejo, do curto, né? Desde 90 e poucos, 91, início dos anos 90, eu sempre fui fanzineiro, né? Em 93, eu conheci uma galera que fazia quadrinhos, que foi a Sociedade HQ, me unia ao grupo, né? E meu irmão, tem história aí dessa galera pra contar. Nós vamos começar, então, por um ponto que eu acho que é uma grande aventura, uma aventura editorial que você viveu, que foi o Ghibis do Planet Rap. E aí essa história, que eu já contei pra você, mas repito aqui, né? Eu era fã da banda na minha adolescência, naquela fase de 15, 16 anos, na época do Albuzuário e tal. E aí eu lembro que uma vez eu estava num ônibus, voltando do trabalho, eu era estagiário na época, alguma coisa assim, e eu ouvi na Rádio Cidade que a Moniquinha Venerável, aquela locutora clássica, apresentava o Cidade do Rock, ela comentando, vai sair o Ghibi do Planet Rap. E eu, assim, eu já tinha até uma noção que eu já trabalhava com propaganda e tal, mas eu achava que aquilo, eu falei, caraca, agora os caras não tem pra ninguém. E como eu lia muitos super-heróis da Marvel, da DC, ainda tinha uma coisa assim, o Planet Rap era uma banda que ela levava alguns tabus. Então, assim, era uma época que você ligava o Fantástico e tal o Planet Rap. Você ligava a MTV e tal o Planet Rap. Você ia nas capas de revistas de música e tal o Planet Rap com as questões que o Planet Rap levantava, né? a maconha, o cotidiano carioca, essas coisas todas. Então, eu falei, caramba, vai ter um Ghibi que vai falar de coisas que eu acho importante estarem no Ghibi do jeito brasileiro de ser contado, né? Porque não é que não existisse isso no Ghibi, mas vai ter gente aqui, na minha cidade, fazendo isso. E aí veio o seu Ghibi do Planet Rap. Eu queria que você contasse pra galera como é que foi essa experiência, como é que surgiu, como é que foi o nascimento disso, quantos anos você tinha, como é que você estava profissionalmente na época, ou não profissionalmente na época, quando essa aventura começou. Eu era moleque, só desenhava. Eu era moleque, só desenhava. Eu já estava no grupo, né? A Sociedade HQ, que a gente começou em 93. Eu já tinha o meu fanzine na época. Em 93, eu fazia o Mr. X. E quando eu conheci o Ronald e toda a galera da Sociedade HQ, a gente tentou meio que profissionalizar o fanzine, vamos dizer assim, né? Começamos a fazer em papel jornal, né? E tudo. Aí, um certo dia, o Ronald falou assim, pô, Ricardo, a Rockpress está precisando que você desenhe uma HQ. Mas tudo na brodagem, entendeu, brother? Mal dava pra imprimir as coisas sem patrocínio. Eu falei, pô, beleza, cara, vou fazer uma historinha aqui. Aí fiz uma historinha do D2. É óbvio, só apresentou a galera, só pra acentuar a galera, a Rockpress era uma revista mensal. Obviamente falava de rock, né? Mas bandas, desde bandas brindas, até bandas brasileiras alternativas. E é isso, era uma revista de banca na época. Ela ficou na banca por muitos anos. Ficou bastante tempo. Nessa época que saiu esse meu quadrinho, a revista tinha um formato diferente, né? Ela tinha um formato tipo jornal. Ele era do tamanho do Meia Hora. E aí... E aí você foi fazer o quadrinho lá, isso do que... Isso, eu fiz o quadrinho do Planet Ramp e eu fiz o Marcel D2, mexida lá no cabelo dele, achando um monte de bugingando, igual o Halley Globetrotters. Lembra do desenho do Halley Globetrotters? Eu fiz uma parada dessa, como se ele estivesse fazendo uma faxina, e cada hora ele tirava uma parada do cabelo. Aí, zoando, né? Tipo, do Halley Globetrotters mesmo. Tipo, assim, zoando uma referência. e geral se amarrou, pô, assim que é porra, maneiro, cara. E beleza. Aí um dia eu estava, não está na rua, né? Que rolavam as festas, 98 ou 99, não lembro bem a data, o ano certo, tá? Aí eu cheguei na festa lá, estava com o stand da Sociedade HQ, né? Que a gente botava as barraquinhas, vendia fanzines, livros, fita demo, camisa das bandas, Toda a parada das bandas. E estava lá e chegou o Benigão, lá na festa e tal. Aí ele falou, pô, cara, vi lá a tirinha lá na Rock Press, cara, ficou irado. Então eu falei, pô, maneiro, cara, vamos fazer um gibi? Aí ele, porra, bora, bora. Então tá, vou falar com o geral. Eu pensei que era aquele papo de maluco, tá ligado? Igual o carioca marca o churrasco, né, cara? Vamos fazer, tá, beleza, vamos fazer. Quando marca para encontrar com alguém, né? Eu pensei que era papo de maluco. Aí o Ronald me ligou, né? O Ronald ligou para mim, falando assim, pô, cara, o B me ligou agora, falou para a gente dar uma passada lá na casa dele, cara. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí a gente subiu Santa Tereza lá na casa do B, né, que o B, não sei se ainda mora, mas ele morava em Santa Tereza. Mas aí que chegamos lá, cara, eu não consegui nem falar com o Benegão, cara, com o Bernardo lá sobre o gibi, porque ele sentou, brother, do lado do telefone, o Rio de Janeiro todo liga para ele, tá ligado? Aí, tipo assim, ele, calma aí, ele desligava, pegava outra ligação, não parava nunca, tá ligado? Aí a gente tentou fazer uma conversa rápida, aí depois marcou com o geral da banda, né, como no ensaio. Aí os caras falaram, pô, meu irmão, vocês fazem aí o que vocês quiserem, pode zoar a porra toda, não sei o que, sei o que lá, mete bala. Aí eu falei, então já é. E tudo na brudagem, tá ligado, brother? Os caras, em nenhum momento, pediram grana, nem nada, entendeu? Isso é bom deixar claro, porque os caras nunca ganharam porra nenhuma disso, era uma satisfação deles ver a parada acontecendo, tá ligado? Você falou, faz o que quiser, brother, não precisa pagar porra nenhuma, não, a gente não quer grana nenhuma, a gente só quer o gibi aí, quando estiver pronto, dar um pra gente aí, e depois, e aí, porra, meu irmão, foi muito doido. Aí a gente começou a sentar e descer a lenha nos desenhos, né? Começamos a produzir direto, pá, pá, pá. Aí montamos o gibi. Aí daqui a pouco, porra, brother, foi foda. Aí o Rafael não queria participar do gibi. O gibi pronto, indo para a gráfica. O Rafael não queria participar do gibi. Porque ele estava saindo da banda, e aí ele não queria, e não seguiu. É isso que vale também lembrar, né? O Rafael foi na primeira formação da banda, que ele tinha sido contrário e tal. É o Rafael Trespo, né? E ele saiu, pouco depois do lançamento do segundo álbum, ele estava de saída da banda. Isso aí. Aí ele saiu, aí tinha que tirar ele de todas as paradas, tá ligado? Aí, porra, graças a Deus já existia o scanner e o computador, né, cara? Na capa a gente só desenhou o Jackson, tirou o Rafael, na capa do primeiro número, que é ele da capa vermelha. E na história principal, onde tinha o Rafael, que era da viagem, dentro da cabeça do D2, a gente teve que mudar radicalmente, aí botamos o Black Ale. Nem ficou parecendo com o Black Ale, porque foi tipo uma adaptação, foi toscão mesmo, mas, porra, não dava para refazer, tá ligado? A gente já estava com o bagulho para ir para a gráfica e desenhar tudo de novo, cinco páginas de novo, ia demorar, entendeu? Podia ter um scanner, podia ter um Photoshop, mas calma aí, né, garotado? O esquema era outro, né, cara? A parada era tudo... Era muito complicado fazer. A da capa foi foda, maluco. Era muito bizarro. E ninguém tinha formação de nada, né, brother? Tipo ali, todo moleque fazendo, né, cara? Já não era tão garoto, mas com uma experiência e tudo muito cru ainda, entendeu, cara? Apesar de ter tido um resultado fodaço, estava no início disso tudo, né? Sim, sim. Estava se aventurando em águas nunca navegadas, né? Para esse primeiro número, quem era a equipe criativa? Quem estava ali fazendo? Quem de roteiro, desenho? Eu, Alexandre... Cada um, tipo assim, eu desenho as minhas histórias e crio os roteiros das minhas histórias. O Alexandre, a viagem da viagem, da história de cinco páginas, foi a primeira vez que o Alexandre escreveu o roteiro e eu desenhei. E o Alexandre fez várias histórias de uma página e ele cuidou de toda a arte gráfica também do Gibi, desse primeiro número. ficou muito bom, porque ele fez isso no lugar que ele trabalhava, né? E era uma agência de publicidade, ele trabalhava lá. Então, depois do expediente, ele caía dentro do Gibi, entendeu? Então, facilitou muita coisa ali para ele ficar com um acabamento legal, entendeu? Ele ficou com uma cara bem profissional. Aí ele fazia todo dia depois do expediente, tá ligado? Essa parada aí. E o Alexandre, ele foi o que mais ficou de frente com o número um, cuidava mais das artes, das histórias. A maioria das histórias que estão no Gibi foram feitas por mim. Tem também o Leonardo, né? O Leonardo, ele participa desse primeiro número também. O Leonardo que fazia o criptórios. Na época, se não me engano, ele era o chargista do... Do Extra. É do Extra, isso aí. Ele tinha um que era de defunto também que ele fazia antes. Só que era outro nome, era outro nome, né? É, agora me fugiu. Porque realmente, eu já peguei a fase ali no Extra e depois, por um tempo, eu não passei em 21. E aí, mais ou menos, foi depois. Aí ele ficou no Extra nessa época. Então, é só para dar referência de quem é para a galera. O Leo surgiu no Rio de Janeiro na época do fanzine criptórios. E ele, pô, a galera curtiu muito. A galera da antiga curtiu muito, né? Então, ele foi apadrinhado pelo Jaguar e ele conseguiu logo entrar nos jornais, né, cara? E aí foi o grande pulo do gato dele aí. Mas o cara é super competente mesmo. Eu admiro o trabalho do Leo. Eu acho ele muito bom. É isso que eu ia falar, né? Ele foi indicado, mas não foi só uma indicação. O Leo realmente fazia umas chavas paradas que, pelo amor de Deus, cara, ele era muito bom, muito ácido, muito crítico, assim. É, vale a pena seguir ele no Instagram, hein, cara? Leonardo Criptórios. Ele faz os esquetes. Fodão. Mas voltando à história aí. Ficou pronto o Jubi número um? A edição número um? Não, não ficou pronto. Não ficou? Não. Calma aí. Ficou pronto ele digitalmente, né? A gente foi mandar rodar e não tinha dinheiro para pagar a Cáfrica, né? Pronta a parte de vocês. Calma aí. Vamos lá. Pronto. Aí vamos rodar. Não tinha dinheiro para rodar, né? Porra do Gibi. Como é que vai rodar? A gente rodou na gráfica do Jornal do Brasil, cara, que na época era a melhor gráfica do Rio de Janeiro, tá ligado? Parque Gráfico do Jornal do Brasil. E aí, meu irmão, porra, como é que a gente vai rodar? Essa porra não sei o quê. Vai rodar, vai rodar. Aí o Leo fez a vinheta da Globo, tá ligado? De animação. Não sei se tu lembra. Eu acho que eu comentei isso no sábado, que ele fez a animação, né, da vinheta do Plim Plim. Aí ele deu uma grana boa para fazer aquilo ali, ó. Só para lembrar, só para lembrar, teve um ano, teve um ano, acho que um período, né, que a Edis Lobo chamava de naturista para fazer esses desenhos do Plim Plim. Não foi só ele, foi uma cacetada de gente. É, uma cacetada de gente. Porra, todo mundo fez. Aí o Leo chegou, emprestou a grana. Aí saiu o Gibi. Aí, pô, foi para a gráfica e teve... Pô, quando chegou, meu irmão, o Gibi, pô, um filho nasceu, né? Pô, que era uma luta, né, cara? E agora? Vamos lançar como esse bagulho? E o nome do Gibi não era Planet Ramp em quadrinhos, né? Era a Ramp Family Comics. Era a Ramp Family Comics. Fala, fala. A Ramp Family Comics, a ideia mesmo era desenhar toda a família Ramp, tá ligado? Sem não focar só no Planet Ramp, entendeu? Ter o Rapa, do Blackberry, todo mundo que era considerado da família Ramp, entendeu? Para a garotada que nasceu de 2000 para cá, nos anos 90, né, quando surgiram essas bandas do Planet Ramp, o Rapa, foram bandas que surgiram meio que juntas e aí a mídia, e eles eram realmente parceiros, todo mundo se encontrava no mesmo estúdio, no Tótex, Santa Tereza, as pessoas faziam as festas lá, então, essas bandas eram conhecidas, essas bandas todas eram conhecidas como Ramp Family. Não só, a mídia tratava assim, a Rádio Cidade, a Rádio Cidade, quando saia no Jornal Globo, no Jornal do Brasil, faziam foto, treinam uma matéria da revista de domingo no Jornal do Brasil que juntou essas bandas todas numa mesa, emulando uma coisa meio Santa Ceia e tal. Então, era pertinente, sim, na época, os divinos se chamavam Ramp Family Comics. Continua, Ricardo. Isso, porque a ideia era desenhar todo mundo, entendeu? Não chamar de Panty Ramp Comics, porque a gente queria desenhar geral, só que nunca rolou, porque a gente gostava de desenhar os caras, tá ligado? Porque os caras são engraçados, os caras são muito caricatos, então, a gente curtia desenhar os caras, então, ninguém queria desenhar o Falcão, nada contra o som, porque os caras satisfaziam a gente, tá ligado? Brincar ali com eles. Beleza, a gente ia fazer uma distribuição pela Fernanda Schinaga, distribuidora de revistas, mas precisava de um lançamento, aí, na época, a Elza cuidou desse lançamento e a apresentação do gibi para a imprensa, a Elza Cohn. A gente teve o lançamento dentro da festa dela, que era o Zoeira, na Lapa, ainda era ali, perto dos Arcos. Aí, o lançamento contou com toda a rape family, todo mundo estava lá, brother, e foi do caralho, só que não existe registro de fotos da festa, né? Agora, vem cá, essa tiragem, ela saiu... Qual é o número de tiragem? Quantos imprimiram? 5 mil. 5 mil. Mas, quando você imprimiu na época, quando vocês imprimiram, vocês pensavam em distribuição nacional ou era uma distribuição... Nacional mínima é 10 mil, tá? Explica aí, explica para a galera como é que funciona esse sistema aí, tanto da tiragem como da distribuição, como é que funciona isso, para a galera entender. O Brasil é enorme, né, brother? Então, eles estimam que, para você ter uma aceitação razoável, ter uma exposição razoável nas bancas de jornal, a tiragem tem que ser mínima de 10 mil. Isso, Brasil, tá? Isso, nível Brasil. E a gente não tinha grana para fazer 10 mil revistas, tá ligado? Então, a gente fez a metade, 5 mil, e optou para distribuir somente no Rio de Janeiro. A ideia era fazer uma primeira distribuição no Rio de Janeiro, aí o que sobrasse, né, distribuía para São Paulo e assim vai. A sobra ia para os outros estados, né? Porque a ideia da gente era sempre acompanhar o gibi. Por quê? A gente vendia nos shows do Planet, né? Quer dizer, a gente acompanhou o Planet durante bastante tempo nos shows do Rio de Janeiro. O que poderia ter o motivo da gente ir para outro estado para vender, mesmo não tendo o gibi em bancas lá, né? Por causa da banda, os fãs iam comprar por causa da banda em si. Era um custo grande. Nem sempre o contratante fretava um ônibus para ir todo mundo junto ou coisa assim para a gente poder entrar nesse caô, entendeu? De ir com eles. Porque a gente também tinha que ir no esquema custo zero, né, brother? Ninguém tinha dinheiro para porra nenhuma. E a distribuição do primeiro número foi assim. A revista ficou realmente com o primeiro número. Ele teve uma distribuição e foi muito bem aceito no Rio de Janeiro. Ele não chegou a ir para São Paulo. se foi, foi muito pouco porque vendeu muito aqui no Rio e fez de uma grande maneira. Aí ficou, caralho, cara, a gente pagou o Léo e falou assim, porra, meu irmão, agora a gente já tem dinheiro para lançar o número dois. Vamos produzir o gibi. Mas, peraí, para a gente falar desse momento da produção do primeiro para o segundo, é aquela coisa meio curiosa, aquelas curiosidades assim. Por exemplo, você chegou a passar numa banca e viu o gibi na banca, sabe? Como é que foi isso? Fui, várias vezes, principalmente as bancas que eu morava próximo, ou se eu estivesse andando no centro do Rio. Aí, quando o jornaleiro era muito grande, o gibi estava escondido, eu botava mais para frente. Você não ia passear, a Valeira. Opa, eu vou botar aqui no display. Já que estava colocando alguma coisa, eu botava seu gibi no destaque. É, rolava isso. Por que, porra, cara? Porque tem um esquema também para a revista estar em destaque na banca. Você está ligado, amigo? Tem, tem, tem. Tem um esquema. É um brinde que a revista proporciona ao jornaleiro, tá ligado? Coisas assim. A gente não tinha essa grana, tá ligado? Isso é uma máfia, cara. É uma máfia. Tipo, não é à toa que certas revistas estão em destaque ali, tá ligado? Porque o cara dá um brinde para o cara. Não é de graça. Não é o Lidunité, né? É o Lidunité. Ah, esse aqui está... Ah, gostei dessa capa. Não é isso, né? Não é isso, não. É um brinde. Não é dinheiro, tá ligado, brother? É um brinde. Algo que satisfaça o jornalista. Camisas, né? Imagina, o cara, ele, pô, ele está ali todo dia, né, brother? Ele precisa de um uniforme, né? O Gibi foi muito bem aceito, porque, como saiu em várias mídias, saiu na Trip, saiu no Globo, no Jornal do Brasil, saiu em tudo que é lugar o Gibi, tá ligado? Então, foi um trabalho legal que a Elza fez, assim, para o Gibi. Não foi só... A Rádio, a Sessoria de Empresas. Também para a festa, né? Sim, sim, sim. Porque foi tudo junto, né? Porque saiu tudo junto, né? Porque teve a festa de lançamento no Zoeira e o Gibi, né? Era o lançamento do Gibi no Zoeira. Então, quer dizer, naquele final de semana saiu em tudo que é lugar, né? A revista. Pô, o Rio Fanzini fez uma matéria enorme, cara. Tinha capa, assim, era metade do jornal no Rio Fanzini, cara. Nem acreditei quando eu vi aquilo ali. Eu falei, caralho, meu irmão. O Rio Fanzini, na época, encabeçado no Globo pelo Tom Leão e pelo Carlos Albuquerque. Isso, isso. Aí botaram a primeira no ar. Aí vendeu... Isso, rolou. Vendeu bem. Rolou a grana. Vamos fazer o número dois. Vamos fazer o número dois. Peraí, cara. Pintou a oportunidade aqui de lançar o Gibi do Zé do Cachão. Eu falei, porra, que isso, Ronald? É, cara. Só que ele quer que o Laudo que desenhe o que ele está fazendo aí na meia-noite levando, não sei o que. Eu falei, porra, Ronald, vamos lançar o Planet, cara. Não, o Zé do Cachão está aí, cara, na TV, bombando com o Cine Trash, na Bandeirantes, né? Aí fazendo sucesso nos Estados Unidos, não sei o que, vai vender pra caralho. Eu falei, pô, brother. Eu fui voto vencido da galera, porque eu não acredito que venderia muito. Mesmo com a capa linda que o Shimamoto fez, tá ligado? Como a gente sabia que a gente ia conversar sobre isso, eu fiquei pensando, na verdade, quando eu falei, poxa, a galera deve ter nojo de lançar o Planet Rain para lançar o Zé do Cachão. E eu fiquei pensando assim, ao mesmo tempo ali, esse momento do Zé do Cachão acho que é um dos últimos momentos de respiro, de gibi de terror, de banca, no Brasil, nessa época, né? Porque a gente tinha uma tradição de gibi de terror. Tinha. É um gênero que foi muito forte dos anos 100. E já não rolava. Então, uma coisa saudosista de quem teve essa ideia de quem falou, não, vou emplacar isso de novo. Mas que, de repente, o timing já estava totalmente errado, né? Já estava... Era uma coisa que tinha passado. Cara, eu acho que tinha que ter feito uma tiragem menor, cara. O que aconteceu? Foi querer fazer 10 mil, foi querer fazer 10 mil achando que ia vender muito porque o cara estava na TV. Mas, irmão, uma coisa você está na Bandeirante, outra coisa você está na Rede Globo, né, Abroaria? Vamos ser sinceros. Eu vi um editor comentando esses dias que o cara pegou os direitos para lançar a adaptação em quadrinhos do Ameaça Fantasma, do Star Wars, das Estrelas, né? Ele demorou um ano para conseguir vender 10 mil exemplares, mas, tipo assim, teve chamada na TV, chamada no próprio filme, não sei o quê, uma bomba. Mas o cara falou, cara, eu demorei um ano para conseguir vender 10 mil exemplares com toda a força que tem o best-fandise do Guerra nas Estrelas, da franquia. É isso aí. Não é mole vender, não, cara. Não é mole, não. Ainda mais o gibi independente, ele é do lucro, do dinheiro que a gente conseguiu emprestado, né, cara? Então, quer dizer, a gente foi e lançou o negócio, em vez de investir no que estava dando certo, lançou o gibi do Zé. 10 mil exemplares. Esse do Zé saiu lá para a editora, mas você participa dele ou você não tem participação nenhuma? Não, não tenho participação nenhuma, tá? Não tenho participação, até porque eu não tenho, não é meu estilo. A verdade é... a editora só lançou o bagulho, porque o Zé não deixava que a gente... Era o acordo lá que eles fizeram, que eu achei que, porra, poderia ter chamado uma galera tipo o Shimamoto ou uma galera... O Flávio Collin, que ainda estava vivo, estava nativa, podia ter chamado uma galera para fazer algo legal. Nada contra o... tudo, tá ligado? Mas fazer um time de mestres do terror, né? Isso aí, não ficar quadrinizando um filme. Foi quadrinizado mais um dos filmes lá do Zé, que agora não lembro qual era. Seria uma minissérie em três partes. Eu falei, porra, cara... Eu falei, far mil, cara, vão distribuir só nas gibiterias. Ah, não, cara, 10 mil, 10 mil... Aí, porra, minha boca foi foda. Vendeu mil revistas, cara. Se tivesse feito setorizado só as gibiterias, tinha-se pago, tá ligado? Tinha-se pago. Porque a gente podia ter feito... Porque nesse do Zé do Cachão a gente não fez na gráfica do Jornal do Brasil. Fez o miolo na Folha Dirigida, que era mais barato, o parte jornal, e a capa em cocher rodou na tipológica. que era uma editora que, na época, fazia a capa colorida e tal, no formato americano, que era o formato que a gente ia utilizar para os gibis. E, porra, aí a gente fez aquilo e ficou nove mil revistas encalhadas, meu irmão. Aquilo dali foi difícil para ir embora, hein, cara? Caraca! Porra! Até para a reciclagem vender a revista, cara. Só para o pessoal entender como é que funciona o processo. Porque, assim, vocês fizeram a primeira edição do Red Family Comics, conseguiram uma boa venda, aí a editora falou assim, não, vou, em vez de investir nisso, vou investir naquilo ali. Aí vocês automaticamente foram para a geladeira com isso. Se o Zé do Cachão volta a investir em vocês, era tipo isso? Taquara Editorial. Deixa eu explicar o que é a Taquara Editorial. A Taquara Editorial era a editora do Ronald. O Ronald é integrante da sociedade daqui. O cara não tem dinheiro, está ligado, para lançar nada. Não tinha dinheiro para lançar. Ele lançava quadrinhos tristes, a parada dele, fazia lá mil exemplares, lançava quadrinhos tristes. E as outras publicações que saíram, tipo Grimoire, até o próprio Rock Press, eram mancadas pelas próprias responsáveis das revistas, entendeu? A Taquara Editorial nunca injetou grana. Até porque não tinha. Era uma parada mesmo, produção independente mesmo, está ligado? Era uma editora que abrigava os independentes. Exatamente. Ela nem cobrava e nem ganhava nada das vendas das revistas, está ligado? Não ganhava nada. O Ronald nunca ganhou um centavo com venda de nenhum jubi. Era para circular o bagulho, a parada de quem ama essa porra mesmo, o lencinho. Uma parada que... Cara, a verdade é que é um monte de desenhista maluco querendo mostrar o trabalho, né? Numa época que não tinha internet. Ou que tinha, ou era muito caro. Então, as pessoas se aventuravam. Ah, não, pelo menos vai se pagar, não vai dar prejuízo. Porra, aí o Zé do Cachão deu um prejuízo. Aí, pum, caraca, meu irmão, e agora o que a gente vai fazer? Vamos esperar. E foi o que a gente fez. Aí foi... Aí nisso o Planet parou, né? O Planet deu uma parada depois dos Cangelada, né? Começou a sair a galera e a banda parou. E, porra, aí chegou assim, a gente ficou com crédito. Por indicar pessoas para fazer serviço nas gráficas, os caras começaram a acreditar na gente, né? E deram crédito para a gente poder lançar o jubi. Então, vamos fazer. Aí fizemos, eu não sei se foi três ou cinco mil exemplares da Rimp Femme 2. Aí o Planet voltou junto, que foi aquele sagaz homem-fumaça, né? Parece que foi uma conspiração canábica, cara, que foi juntando tudo num fluxo só de Jah e todo mundo se reencontrou, tá ligado? Sei lá, não sei te explicar. As paradas foram acontecendo. Alguém falou, pô, o Planet está voltando em fé, vai sair, não sei o quê. Quando a banda foi presa, eles já tinham um acordo de que sairia o solo do D2, que a banda ia ter um tempo e o nego achou que o colo da prisão tinha que emendar logo um terceiro disco do Planet de estúdio. E o D2, não, a gente vai seguir o plano que a gente já tinha combinado antes disso. Ele até chegou a falar sobre isso na mídia. Eu sei que, cara, sei lá, a gente começou a ver, um falou, pô, o Planet voltou a ensaiar. E cada um foi falando e a gente começou a produzir tudo de novo. E fomos lá na casa, na casa do caralho, eles estavam fazendo uma sessão de foto com aqueles macacos, por causa do clipe da fumaça. Eles estavam fazendo foto com os macacos naquele dia, a gente trocou uma ideia, havia um ensaio lá deles também. Então, vamos fazer essa porra logo. Aí fizemos o segundo número, que é uma questão correndo de noite. o fundo é até aquela casa do coragem com o covarde, na capa. Aí a gente fez a historinha onde a figura central da história principal era o Benegão e o Formigão. Eram os caras que a gente mais gostava de desenhar, era o Formigão, o Benegão e o Bacalhau. Tanto que o Bacalhau, mesmo fora da banda, ele continuou nas histórias e ninguém ligava, tá ligado? Tipo assim, tem problema o Bacalhau estar na historinha? Não tem não, bro. Porque quando eu saio, as pessoas acham que de repente fugiu uma mágoa. Os caras não interferiam... Ali os caras não interferiam em nada na obra de vocês. Os caras não estavam nem um erro. Nunca falou nada, me fala mais bonito. Nunca falou nada, brother. Nada, nada. Eles nem viam, para ser sincero, nada antes. Eles só viam em pré. Me fala mais bonito também. Era quase um desafio ali para cirurgia. Porra, né, cara? Volta para o seu pai e para a sua mãe. Renasce, né, cara? Renasce, né? Porque, porra, está foda. Aí, quer dizer, não dá, Maria. Eu não sou um pitangue, né, cara? Eu sou um cartunista. E como é que foi a recepção do Dois e como é que foi a recepção do Dois do público? Foi legal. Não vendeu igual a outra porque houve o erro de distribuição. Por que que acontece? Foram cinco meses amplares para distribuir no Rio de Janeiro. O gol foi feito a primeira vez. O que sobrasse rolar para os outros estados. Aí a gente fez a festa de lançamento no Balrum e tudo, né? Não sei o que aconteceu que fizeram uma distribuição Brasil. E, meu irmão, ninguém achava a revista do jornaleiro igual a outra. A outra a gente vinha em qualquer banca. Nessa, não. a um eu tenho em casa em algum lugar. Naquela formosa, assim, em algum lugar, mas tal que. Mas a dois, eu não lembro se eu tinha ou se eu vi, de repente, com o Rémié, sabe? Que é um pesquisador aqui do Rio de Janeiro que anda muito... Não dá muito com essa galera nessa época. E eu lembro disso. Ué, mas é difícil achar essa revista, né? Era difícil. Não tinha. Tinha no Norte Shopping, que naquela época eu ia muito no Norte Shopping, então eu via. Pô, mas não tinha em Madureira, tá ligado? Aquela banca que ficava ali no calçadão de Madureira que é gigantesca. Não tinha ali, brother. Como assim? Não tem em Madureira? Aí, como assim, cara? E aí foi que a gente descobriu que o Gibi teve uma distribuição nacional com só 5 mil exemplares. Então, a revista não vendeu. Não foi prejuízo porque ela se pagou, mas não teve grana para fazer um novo número. Porque foi permuta, né? Os caras deixaram a gente rodar o Gibi e a Fernandes Naga paga, tipo, depois que ela recolhe, 30 dias depois, se eu não me engano, se não falha a memória. Entendeu? Então, a gente tinha esse acordo com as gráficas, porque o miolo rodou no lugar e a capa rodou e o outro. Entendeu? Porque ficava mais barato e a gente não tinha esse acordo de pagar depois com o Jornal do Brasil. Na época, era a melhor impressão do Brasil. Aí, eu falei assim, pô, meu irmão, vai ser isso aí mesmo. E a gente foi e pagou, né? A gráfica não sobrou nada. Nada. Nenhum real. Nenhum real. E assim, sem nada no bolso, né? Então, chegamos ao final da primeira parte da saga dos quadrinhos do Planete Ramp. Obrigado, Ricardo. Mas, ó, pessoal, não acabou. Essa foi só realmente a primeira parte e a gente volta com a parte 2 desse programa, onde o Ricardo vai continuar com a gente contando, né? o que aconteceu depois dessa história do volume 2 e pra onde que caminhou esses bis, quais são os planos do futuro dele. Isso tudo na parte 2 desse programa. Valeu, galera. Cada um no seu quadrinho. Vamos adiante. space no nosso pagode. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.